Senhor presidente, boa noite. Boa noite aos nobres pares, público presente. Senhor presidente, eu fiz esse ofício referente aos servidores municipais, até mesmo a pedido deles. Eles me encaminharam aqui há um tempo atrás, um ofício pedindo que seria revisto essa lei. Até vou ler um pedaço aqui, um trecho, que eles encaminharam para essa casa de leis. Os servidores públicos do município de Mandaguari, conforme a assinatura em anexo, vem através deste ato requerer ao vereador Heron Barbiero a revisão das leis e os critérios que validam o recebimento do benefício Vale Alimentação, oferecido aos servidores públicos municipais. Anteriormente, o critério para perca do Vale Alimentação era aplicado quando o servidor apresentasse três atestados consecutivos ou um por falta sem justificativa. Atualmente, com apenas um atestado ou com poucos minutos de atraso, perde-se o Vale Alimentação por completo. Então, senhor presidente, eu tenho aqui mais de 250 assinaturas, um pedido à administração pública que reveja isso aí. Porque o descaso que a gestão atual está fazendo com os funcionários públicos é uma calamidade, é lamentável. Então, eles fazem pegadinha, dá um benefício de um lado, vereador Garcia, e retira de outro. Para se ter uma ideia, muitos funcionários, principalmente os da saúde, foi retirado à insalubridade. Pessoas que trabalham com paciente doente, com paciente que nós sabemos que tem algum tipo de doença contagiosa, e esses profissionais não recebem insalubridade. Então, está um descaso, motorista, enfermeiros, técnicos de enfermagem, principalmente os agentes comunitários, que vão à casa do paciente, não sabem o que o paciente tem, e cortaram esse benefício. E ainda a gestão fala que nós não estamos defendendo esses servidores. Tivemos acesso aí com alguns funcionários que vieram comentar, que falou que nós estávamos falando que eles não trabalham. Pelo contrário, quem não trabalha é alguns assessores do prefeito, que fica aí rabichado com ele. Os funcionários públicos de carreira trabalham sem condições, e ainda cortam todos os seus benefícios. Vale a alimentação, insalubridade, horas extras dos motoristas que hoje trabalham fora de horário, não tem um benefício. Cortam tudo, falam que tem que cortar a despesa. Então, é uma calamidade isso aí. O plano de cargos e carreira e salário, que era para ser benefício, hoje, se você for fazer alguma análise, muitos funcionários estão vendo que estão sendo prejudicados com isso. Pensou que ia se ganhar melhor, com algum curso que vinha a ser feito, mas ganha-se de um lado e perde do outro. É uma piada, é uma pegadinha isso. Então, que o Executivo Municipal possa rever essa lei e dar a melhor prioridade aos funcionários públicos. Porque essa Casa de Lei está à disposição dos funcionários para tentar brigar, para tentar melhorar as suas condições de trabalho.